Mãe, uma palavra pequena, mas com um significado infinito, sinônimo de amor, dedicação, força, renúncia e sabedoria. O amor de uma mãe pelos filhos é inexplicável. Você vai conhecer agora alguns exemplos de mulheres que enfrentam com muito amor os desafios do dia a dia para educar os filhos. Conexão. Dá para resumir em um abraço? O sentimento no abraço é o mais puro, o de uma mãe. Ela é empresária do ramo de beleza há sete anos e a 12 escolheu ser mãe solo do Lucas e da Yasmin. Ela comenta sobre os desafios superados nesta trajetória. Foi uma situação assim, que a gente encontra várias diversidades. Mas eu aprendi que eu hoje vivo em função dos meus filhos, porque eu quis, foi uma escolha que eu fiz. Então a gente, quando tem filhos, tem uma responsabilidade muito grande. Então a partir do momento que eu escolhi criá-los sozinha, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Então eu faço isso com muito amor, eu me dedico muito. A gente passa o maior tempo juntos, a gente faz várias coisas. E o maior desafio é a educação hoje em dia. Então assim, é difícil você educar um filho. Então você tem que manter o respeito, porque você é o espelho do seu filho. Então ele vai se espelhar em você. Então eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter várias formas de passar a minha, como eu sou, para eles, sabe? Crescerem e ter um exemplo. Ah, minha mãe é assim, minha mãe não faz isso. Então assim, o meu exemplo maior dentro de casa sou eu mesma. Intensidade é a palavra utilizada pela Tatiane para resumir o convívio com os filhos. Além do ambiente familiar em casa, eles auxiliam a mãe no salão de beleza que ela administra. E passam muito tempo juntos. O inusitado, segundo a Tatiane, é saber lidar com as diferenças entre formar o caráter de um rapaz e uma moça. É um desafio, assim, muito diferente, porque a menina, ela é mais delicada, ela é mais, né, tem aquelas coisas. O menino, não, o menino é mais, não tá nem aí. E eu tô vendo várias, me surpreendo a cada dia, porque o Lucas é muito diferente da Yasmin. A Yasmin, ela é mais retratada, ela é mais séria. Ele não, ele é mais brincalhão. Ele chega pra mim e fala, mãe, aconteceu isso comigo. Mãe, a menina na escola, que tá o quê? Mãe, eu quero fazer isso. E aí, às vezes, uma coisa que é muito assim, eu fico surpreendida. Às vezes, ele passa pelado, assim, dentro de casa. E eu, Lucas! Então, assim, é coisas que acontecem com mãe e filho. As fotos neste álbum de retratos revelam um sonho realizado. A Ana Karina também vive diariamente a missão de cuidar do Matheus, filho dela, de maneira solo. Pelos relatos que a professora conta, não há no coração uma sensação de afeto tão grande quanto a de ser mãe. Mesmo tendo que conviver com os medos e inseguranças. Os desafios do dia a dia, qual é o melhor jeito de educar? E não existe um melhor jeito, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. A gente aprende com eles a ser mãe. Qual é a melhor maneira que a gente tem que fazer para educar nossos filhos, né? Então, eu fui aprendendo aos pouquinhos. Só tive muitas, mais alegrias do que tristezas. Nunca tive problema com o Matheus em relação a... Com outras crianças, né? O Matheus sempre foi um menino... Eu acho que puxou um pouco a nossa família, né? Nós somos muito espontâneos, de muitas amizades. E o Matheus também sempre teve muito isso. Então, só alegrias mesmo. Quando o mais difícil, que eu senti medo também, foi quando eu me separei, voltei para Valadares. E o ser mãe solo, né? Mas eu tive um apoio muito grande dos meus pais, dos meus irmãos, que me ajudaram nessa educação, né? Que aí vai trabalhar, vai deixar com quem? Aí meus pais me ajudando, meus irmãos me ajudando. Então, eu falo que família é tudo, né? Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa. E que me ajuda nesse dia a dia, até hoje, na educação do Matheus. Ser mãe é uma responsabilidade enorme. O meu filho é o meu maior presente. Depois que me tornei mãe, eu aprendi a ser forte. Essas foram frases ditas por mulheres que são mamães durante esta reportagem. O objetivo era transformar o sentimento materno em palavras. Será que é possível? Olha, em palavras é difícil, né? A gente consegue explicar com atitudes, através do nosso dia a dia, né? Mas, para mim, ser mãe é amor, é educação, é ser forte, né? A gente vira uma rocha, a gente vira leoa, né? No México, meu filho não. E a gente cria uma força muito grande dentro da gente, para a gente, para corrermos atrás de dar o melhor para os nossos filhos, né? Pelo menos eu, Ana, tudo que eu faço é pelo meu filho, pelo bem-estar dele, pela educação, né? Para ter uma boa saúde. Então, ser mãe, para mim, é gratificante, é tudo de bom. Foi uma realização minha, queria muito ter filho. E, graças a Deus, Deus mandou um filho maravilhoso, né, Matheus? E que só me dá bênçãos, né? É alegrias. Eu só tenho que agradecer. Ser mãe é um amor inexplicável. Eu falo que, a partir do momento que eu tive meus filhos, eu tive uma força que eu não sei explicar, eu luto todos os dias para dar o melhor para eles, eu faço de tudo, não sei imaginar viver sem eles perto de mim, eu fico me preparando para quando eles crescerem e forem embora, porque é inexplicável o amor que eu sinto pelos meus filhos. E eu acredito que toda mãe é assim, a gente cria uma coisa tão grande que não tem explicação, é um amor inexplicável. E, realmente, Deus, quando fez a gente para gerar um filho, Ele fez porque Ele sabia que a gente era capaz de cuidar, de criar, de amar, porque é um amor que dói, sabe? É um amor que o filho rela o joelho e a gente chora, a gente desespera, ele sofre. Ai, é um amor inexplicável. Amém? É um amor!